Galera, Eugênio teve que ir, o Alan tá aqui fazendo aquele, aqui em caixa, pegou no sapinho, velho, o sapinho verde aqui, desarmou a gata, sentou um pêndulozinho pouquinho pra cá. Isso eu peguei hoje, isso é lançamento. O panda também é. Mas isso é escrito Feliz Natal, né, a série Feliz Natal, tem eles escrito só BR Machina. Caraca, deixa eu dar um aqui, pequenininho aqui, Alan. Eu peguei o outro, tava assim, mano, você acredita? Sim, ó, o negócio é a hora ali, né. Tá um pequenininho aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, velho, não tá passando por baixo, Alan. Ah, ufa. Cara, ela vai depender muito, entendeu? Fazia tipo mal, mano. Olha, o encaixe foi perfeito ali, Alan, gostei daquele encaixe, se você encaixar dentro do artrílico, pode ser que dê alguma coisa, hein. Olha, velho, que encaixe. Tem que passar. Olha, só tentou lá na cabeça, entre o pescoço e a cara, só pra render pra lá. E movimenta ao contrário. Vou tentar fazer um pêndulo de boa não. Passou, velho. Passou. É seu, Alan. É seu, Alan. É seu, garotão. É jogador caro. Mostra aí, esse Alan é fera demais. Você virou como é que foi difícil, né. É. E já é o segundo, hein, Alan. Segundo. E aí, jogador caro, pega isso, galera. Eu peguei isso aqui, pra mim, olha lá, o homem já tá com duas. Mostra pra ele mais embaixo, pra câmera pegar. Se não, eu vou pegar a placa da loja. O Alan pega demais, galera. Não mexe com esse homem, não. Você tá doido. Olha lá, tem um. Eu tirei a coelha aqui, ó. E tem mais um cacto lá na profundeza. Do lado de lá, ó. Tá muito fundo. Tá muito fundo. Galera, sabadão aqui no shopping. Ó, já rolou um bicho saindo aqui, ó. O Alice pegou aí, ó. Vamos ver se... Vamos ver se dá pra... Deixa eu ver, ele bonito. Bonito. Lindo esse alço. Vamos ver se eu consigo dar um encaixe aqui. No Papai Noel. Eita, peguei, peguei... Ai, que pecado, velho. Ó, você viu? Você viu? Você viu isso aí, ó? Nossa. Que pecado. Caraca, velho. Encaixe perfeito. Poxa, tava tão lindo pra ser verdade. Cê viu? Ele veio, bateu aqui dentro, ó. Ney, caiu, bateu aqui e voltou pra dentro. Vou lá nos pés dele, ó. Jogada tradicional. É, eu acho que eu dancei, viu? Acho que eu dancei no Papai Noel. Vou tentar aqui, ó. Ó. Dancei nada. Dancei nada. E ele veio. Mais um, hein? Eletrônico. Pesadinho, ó, Alisson? Ele é. Ó. Tá aí, rapaziada. Mais um pra nós. Sabadão. Dia 20. Do 11. Tamo aí. Nem vim pra jogar hoje, hein? Mas tá bom. Tá salvo. Deixa o like aí, galera. Então pega muito bicho aqui, hein? Ó. Tá. 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 E aí